Galera, dá uma olhada a técnica. A gente usa lá no salão, mas olha como ela gravou bonitinho pra vocês prenderem o cabelo do cliente, olha. Principalmente se ele vai aguardar um pouco, né? E não sair pingando pelo rosto dele, olha. Bem facinho, faz um turbante fácil, ó. Dobra as duas pontas e põe em cima. Olha que legal, da hora, né? Olha como fica bem apertadinho. Bom, né? Olha essa dica aí.